Uh, então toque, adora essa via Senta, 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 senta Senta, 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 senta Senta, 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 senta Uh, então toque, adora essa via Senta, 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 senta Puxa, 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 puxa Pane, puxa, puxa Pane, ouça, puxa Você senta e rebolando Você senta e rebolando Você tá machucando ele Você tá machucando ele Você tá machucando ele Daquele jeito Você tá machucando ele